Juiz da Infância e Juventude diz que a impunidade para menores que cometem atos infracionais tem provocado a reincidência no mundo do crime. E pior, ressalta que a falta de estrutura nos centros de internação diminui a chance de ressocialização desses jovens. O Tribunal de Justiça também apontava irregularidades nesses locais que não são fiscalizados pelo Conselho Tutelar. Sétimo Batalhão da Polícia Militar, Jardim Europa, Goiânia. Este é um dos endereços para onde são mandados adolescentes que cometem atos infracionais graves em Goiás. Entre eles, nove jovens que morreram em um incêndio no local na última sexta-feira. O fogo teria começado em um colchão na grade de um dos alojamentos. Os menores somam 21 passagens. Sete por roubo com uso de violência, uma por furto, três passagens por tráfico, quatro por receptação de produto roubado, uma por porte de arma de fogo, uma por homicídio, duas por tentativa de homicídio e duas por latrocínio. Este juiz da infância e juventude participou de audiências com algumas das vítimas e destaca que o grupo vivia em clima tenso. O centro de internação não atende a exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem está dentro de essa internação hoje é porque praticou ato infracional gravíssimo. Eu não estou justificando. Foi um absurdo. É uma calamidade que para mim já estava prevista. Num ambiente você tem 15 minutos de banho de sol, uma vez por semana atividade recreativa, aula duas ou três vezes por semana, você vai criando um clima de animosidade muito grande, tensão muito grande. Então, de um lado, você tem esses adolescentes que praticaram atos gravíssimos e eles têm que estar isolados. De outro lado, você tem o Estado que não oferece condições mínimas para esses adolescentes. É irônico que a gente fala em ressocialização dentro de um verdadeiro cadeião. Segundo o magistrado, a falta de punição incentiva o menor a se tornar reincidente e dificulta a sua recuperação. Hoje, uma apuração que eu tinha feito no final do ano passado, a cada dez internações que eu determinava, isso foi em três meses do ano passado. 7,6 desses pedidos o Estado recusava por falta de vagas. Então, esses adolescentes que deveriam estar internados, são situações graves, em situação que deveriam estar em regime fechado, eles estão nas ruas. Então, simplesmente fechar uma unidade sem uma contrapartida, sem criação de um novo centro adequado, é colocar esses adolescentes na rua e aumentar o senso de impunidade que já existe, mais uma vez, desculpa a expressão, mas a roda aqui em Goiânia. Promotores de Justiça tentam fechar o centro de internação desde 2012, mas o governo do Estado não construiu outra unidade para receber os menores. Quando o incêndio aconteceu, cerca de 80 menores estavam no centro de internação, que deveria abrigar 52. Nove morreram carbonizados. O que sobreviveu está no UGOL, sedado e respira com a ajuda de aparelhos. Um relatório do Tribunal de Justiça de Goiás, de junho de 2017, já apontava problemas na unidade, como superlotação, alojamentos insalubres e com falta de camas, e adolescentes com muito tempo ocioso e falta de atividades de estudo. Já o Conselho Tutelar, que tem atribuição de fiscalizar o local, afirma que há três anos não tem acesso ao prédio. Um lugar que não é fiscalizado faz o que quer, por esse motivo que aconteceu no sétimo batalhão. Se uma instituição não é fiscalizada, ali acontece todo tipo de barbárie e nada, e ninguém faz nada. O Instituto Médico Legal identificou oito dos nove corpos vítimas desse incêndio no centro de internação. O último será identificado pelo DNA, já que estava bastante carbonizado. Ainda não há prazo para a conclusão do exame. Sobre a falta de unidades para internação de menores, em nota, a Secretaria Cidadã informou que em abril foi inaugurado um centro de atendimento socioeducativo em Anápolis e atualmente estão em construção outras seis unidades. Segundo a Secretaria, são investimentos que somam um valor aproximado de 80 milhões de reais. A Secretaria ressaltou também que as unidades do sistema socioeducativo dispõem de contrato com empresas para reparo e manutenção de estrutura física.